Se você não deixar o seu like nesse vídeo e também tá se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não for inscrito, um zumbi vai aparecer na sua casa. Então eu, se fosse você, clicaria agora no botão de gostei e também me inscreveria aqui no canal. Pessoal, eu acabei de ver uma notícia muito assustadora aqui na internet. Parece que tá tendo um apocalipse de zumbis aqui perto da minha casa e eu tô com muito medo. Eu vou até ver pela janela se tem alguma coisa ali do lado de fora. É, parece que tá tudo limpo, pelo menos por enquanto. E eu espero que continue assim. Eu vou até avisar o meu amigo McFly pra ele não sair de casa, que é perigoso. E calma, o que que é isso na frente do quarto dele? Tem um montão de estacas e tem até uma proteção na porta. Será que ele já tá sabendo do apocalipse? Tá, eu vou quebrar esse negócio aqui, isso aqui também. McFly! Quem tá aí, quem tá aí? Sou eu, JP! Não entra, não entra! Por que que eu não vou entrar? Você não é o JP, é um zumbi. Não, sou eu, sou eu, JP, é sério. Eu vou entrar, vou provar pra você, deixa eu abrir aqui a porta, sou eu. Meu Deus do céu! Calma, calma, McFly, abaixa essa arma, eu não sou um zumbi. Eu vou dançar e aí você vai saber que sou eu, tá bom? Você vai ver, eu danço desse jeito e sou eu. Um zumbi nunca dançaria assim. Ah, mas tem zumbi que sabe dançar, é melhor você ir embora, hein? Zumbi que sabe dançar? Você tá maluco? Claro que não tem zumbi que sabe dançar. Eu tô muito assustado, então você tá falando a verdade. Eu tô falando a verdade, deixa eu puxar aqui a porta. Nossa, você realmente tá protegido, né? Olha só isso, você colocou barreiras aqui na janela. Você tem até um telescópio pra ver se tem zumbis lá fora. Sim, é porque eu sou precavido, né? É, eu percebi. Você até que é inteligente quando quer, né? Só que, ó, eu não sou um zumbi, né? Eu não acredito que você tava achando que era um zumbi. Zumbi nem fala direito. É verdade, você tem razão. E calma, você tá com uma roupa de soldado. Você por acaso tem alguma coisa pra me emprestar também? Pra poder me defender? Ai, tá, eu acho que eu tenho alguma coisa. Então pega essas coisas aqui. Ah, munição, uma arma, tá, perfeito. Isso vai ser muito bom pra gente se proteger do zumbi, porque agora isso tá parecendo aquela série de Walking Dead. A gente tá tampando toda a nossa casa, porque afinal de contas é um apocalipse de zumbis nessa casa nova e a gente tem que proteger ela, né? Tá, tá, você quer uma armadura também? Ah, sim, 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 me dá uma roupa do exército, que isso vai ajudar muito também. Deixa eu equipar ela. E agora sim eu tô pronto. Então eu quero ver se os zumbis vão conseguir me atacar depois disso. Beleza. E o que é isso que você tá dropando? É pra gente se proteger, né? É proteger a casa. Ah, entendi. Você teve uma ideia muito boa. Mas eu acho que a gente tem que colocar isso do lado de fora pra eles não conseguirem entrar. Só que eu tô com medo de ir lá fora, eu não sei. Vamos ver pelas janelas se tem alguma coisa estranha. Vem aqui, McFly. Ai, por que eu não? É a primeira vez que eu tô saindo do meu quarto no apocalipse. Calma, McFly, é o seu quarto, não é a casa. Vamos ver aqui pela janela. Oh, oh, pera. Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu acho que eu tô vendo algumas coisas, na verdade. Olha só, do lado de fora. Tem alguns zumbis ali já. Muitos zumbis, tô com incêndio. Não, não, não. Você acionou o alarme, McFly? Você tá maluco? Calma, isso vai chamar a atenção deles. A gente tem que fazer o menor número de barulhos possível pra que eles não escutem. E aí você aciona o alarme, você tá maluco? É porque a gente tá em perigo. A gente ainda não tá tão em perigo, porque eles não entraram aqui em casa. Eles talvez não saibam que tem a gente aqui. A gente tem que ficar em silêncio. Não, a gente tem que mandar eles embora. Quer saber? Vem aqui. Sai daqui. Não, McFly. Não, 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 não. Não chama a atenção deles. Calma, deixa eu ver. Ai, parece que eles estão desconfiados. Ó, tem alguns olhando pra cá. E você quebrou a janela. Fica em silêncio. Não atira, tá bom? Ai, tá bom. É que eu achei que eles iam embora se eu assustasse eles. É, eles não vão ficar assustados. O zumbi não tem medo de nada. Ó, vamos descer lá embaixo. Com muito cuidado e tentar colocar isso do lado de fora sem que eles vejam a gente. Assim a gente pode ficar tranquilo aqui dentro sem que eles nos ataquem, tá bom? Então, vem aqui. Ai, vamos lá. Devagar. A partir de agora, silêncio total, hein? Tá bom, tá bom. Eu vou ficar bem quietinho. Tá, a gente tem que falar muito baixo. Vamos abrir aqui. Ah, pera, pera. Tem alguns que já viram. Volta, McFly. Volta. Não, 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 não. Não acredito. Droga, eles estão entrando. Eles estão entrando. Fecha a porta, é isso, é isso. Tá, tá. Pera, eu acho que é só esses daqui que conseguiram escutar o som. É, alguns ainda não ouviram. Pode vir, pode vir que a barra tá limpa. Calma. Tá, calma, tem ouvido, tem ouvido. Vai pra lá, vai pra lá. Não quero fazer barulho. Droga, eu não quero. Tem que fazer isso. McFly, cuidado. Eu não quero te aceitar. Eu tenho que recarregar, eu tenho que recarregar. Calma. Socorro! Não! Cuidado, eu tô atrás de você. Calma. Tá, tá. Sai daqui, seus zumbis. Beleza, beleza, beleza. Isso aqui tá ficando muito sério. McFly, tá? Pera. Agora é sério, hein? Silêncio total. Silêncio total. Vamos pôr proteções aqui nas janelas. Oh, oh. Oh, oh. Mais zumbis, mais zumbis, mais zumbis. Ok. Tá, tá, tá. Tá mais ou menos limpa. Tá mais ou menos limpa. Deixa eu ver desse lado. Ah, desse lado tá. Tá, parece que é mais tranquilo. Deixa eu colocar as coisas na janela. Perfeito, perfeito. Sério, tá perfeito mesmo. Já tá per... Olha que supimpa. Dá pra escalar aqui. Dá pra escalar? Nossa, que legal. Dá pra gente escalar. Eu acho que a minha casa tá meio abandonada, né? Tá até com mato aqui do lado de fora. Será que é por causa do apocalipse? Eu não sei. Eu acho que a gente consegue colocar... Ah, vem aqui, vem aqui. Calma, eu tô indo, eu tô indo devagar, devagar. Imagina, eles fazem uma pirâmide pra subir até aqui. Tá, quem quebrou essa janela? Foi você, né, McFly? Você que atirou sem querer. Ai, tá, tô muito burro. Ai, droga. Tá, deixa eu colocar essa proteção aqui. Aqui também. Ok, tá tudo limpo, eu acho. Então agora a gente tem que... A gente tem que ir pro outro lado. Ih, tem um monte de zumbis ali. E tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo já. Ô, McFly, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem muitos. A gente tem que colocar nas janelas logo. Eles tão começando a vir pra cá. Tá, tá, vamos colocando rápido, rápido. Coloca nessa janela. Ai, meu Deus, eles tão fazendo um monte de zumbis. Eles tão fazendo um monte. Uma montanha. Eles tão tentando escalar a casa. Eles tão tentando escalar a casa. Calma que tem mais janelas aqui. Toma cuidado pra não cair, hein. Tá, tá, beleza. Tá tudo tranquilo. Aqui, aqui também, aqui também. Tá, as janelas tão protegidas. Vai, vai. McFly, cuidado, cuidado. Calma, eu vou tentar te ajudar daqui de cima. Vai, 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 vai. Você tem que sair daqui. Vai, 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 vai. Eu tô tentando te ajudar. Isso, isso. Corre, 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 corre. Tenta entrar na casa. Calma, calma, droga. Eu não consegui entrar porque a gente colocou proteção. Calma. Ai, é verdade. Deixa eu descer. Ai, meu Deus do céu, eles tão aqui. Eles já tão aqui. Corre, corre, corre. A gente tem que correr. Eu entrei, eu entrei. Ai, você entrou, tá, tá. Calma, eu vou... Eu vou... Eu vou colocar a proteção. Só que eles tão vindo, eles tão vindo. Deixa eu colocar aqui as proteções. Beleza. Ai, mas aqui eu não sei se vai dar. Eu não sei se vai dar. Aqui, entra, 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 entra. Aqui a gente tá seguro. Calma, calma. A gente esqueceu de trancar essas janelas aqui. Ai, que droga. Isso pode quebrar. Sim, isso pode quebrar. E eles tão ali. Não, 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 não. Isso não é bom. Isso não é bom mesmo. Só tá, a gente tem que acabar com eles agora. Eu acho que é a única opção. A gente vai ter que ir lá fora e acabar com esses que tão aqui perto. Eu acho que a gente consegue. Vamos lá. Ei, seus zumbis. Ei, vamos fazer barulho pra chamar atenção. Os zumbis. Vem aqui. Vem aqui. Vamos fazer com que todos eles fiquem atrás da gente. Ei, zumbis. Aqui. Isso, isso, isso. E isso também. Calma, calma que eles tão muito fortes. Eu odeio esses zumbis fortes. Sai daqui. Ai, meu Deus. É muitos zumbis. Vem aqui, seus zumbis. Pô. E olha só. Tem um escondido dentro da árvore. Impressão minha. Eu acho que ele é um zumbi muito. Ai, eu consegui acabar com ele. Ele tava escondido dentro da árvore. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu também não. Pera aí. Eu acho que tem mais alguns pra aquela direção. Pra aquela direção? Tá. Então a gente tem que ir pra lá, hein. Olha só. Nossa, na verdade tem muitos. Eu preciso de mais munição. Por acaso, você tem? Tá, tô. Eu tenho algumas aqui. Tá, perfeito. McFly, a gente precisa salvar essa casa desse apocalipse de zumbis. Afinal de contas, ela é nova e não pode ser destruída de jeito nenhum. Então, vamos lá. Ei, sai daqui, seus cabeçudos verdes. Isso, isso. Ai, sai daqui. Vocês também. Ai, recarrega, 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 recarrega. Ok. Boa. Isso. Boa, a gente tá indo bem. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem. Eu não tô acreditando. A gente é o melhor matador de zumbis do mundo. É, eu não sei não. Eu tô ficando sem munição. Eu tô ficando sem munição. Eu tô muito apertado. Calma, recarrega. Ok. Beleza. Só falta mais um. Só falta mais um. Eu tenho um atrás de... Ai. Atrás de mim? Calma, onde? Eu tô sem munição. Eu tô sem munição aqui. Calma, McFly. Calma, eu vou tentar salvar. Boa. Valeu, você me salvou. Ai, meu Deus. Eu tô ficando preocupado. Aquela multidão ali já era. Desse lado parece que tá tranquilo também. Vamos só checar. Está tudo certo aqui, hein? Vamos ver. Deixa eu ver. É, parece que tá tranquilo. McFly. Eu acho que... Eu não tô me sentindo bem. Você... Você foi mordido por um zumbi? Eu não sei. Eu acho que... McFly, você virou um zumbi. Sinto muito, mas... Eu vou ter que te matar pra proteger a minha casa. Deixa eu recarregar aqui a minha arma. Ih, droga. Não tem mais pra onde ir. Não tem mais pra onde eu ir. Eu sinto muito, McFly. Mas eu vou ter que fazer isso, tá? É um... É dois... Te trolei! Ah! Ai, meu Deus. Eu já ia estar te atirando. Ah, eu sou muito trollador. Ai, você me trollou mesmo, hein? Só que pelo menos agora... Esses zumbis já foram, né? Deixa eu ver aqui desse lado. Tá tudo limpo. A gente salvou a casa. Ah, eu não acredito nisso. Eu vou até dar um tiro aqui na... Não! Não, não. Destrói mais a casa. Ela já tá meio destruída. Isso não é bom. Tá, tá. É que eu tô muito feliz. Eu não acredito. A gente é a melhor dupla de matador de zumbis. Sim, a gente conseguiu acabar com o apocalipse inteiro. Isso aqui foi muito, mas muito supimpa. A gente pode agora tirar toda essa proteção. Porque a casa tá sã e salva. Finalmente a gente conseguiu proteger ela. A Jota Peneia pode ficar tranquilo. Porque a gente salvou um pedaço dos zumbis, tá bom? Ai, obrigada. Não, não tem de que, Jota Peneia. Não tem de que. Você sabe que eu amo você e o Jota Pezinho. Eu não ia deixar nada acontecer com vocês. Mas, galerinha, essa aqui foi a nossa aventura de hoje. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Deixa muito joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!